Vamos, Márcio. Pronto. Pronto. Então, boa tarde a todos e todas. Um enorme prazer continuar, então, com a nossa disciplina. Hoje recebendo as meninas nas ciências, Débora Fraga e Cláudia Brodsky. Nessa disciplina, ela é intitulada Métodos e Técnicas em Estudos e Patógenos Humanos e traz como tema a Agenda 2030 e Ações de Promoção de Saúde para a População. Então, hoje, as meninas vão nos falar sobre impacto social de estudo em leishmaniose visceral canina na área endêmica do Estado da Bahia. Vão compartilhar a experiência que elas têm nessa área de estudo. E eu vou apresentar agora, então, as nossas convidadas, iniciando em ordem alfabética, por a doutora Cláudia Brodsky. Ela possui graduação em biomedicina pela Universidade Federal de São Paulo, o mestrado em imunologia pela Universidade de São Paulo também, o doutorado em imunologia também pela USP. Atualmente, ela é pesquisadora titular da Fiocruz Bahia, aposentada como professora titular pela UFBA. Ela exerceu o mandato da presidência da Sociedade Brasileira de Imunologia no BN 2018 a 2019. Tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunoparasitologia, atuando principalmente nos seguintes temas, imunidade inata e adaptativa, imunorregulação, leishmanhas e vetores, que ela vai falar também um pouquinho hoje para a gente. E também é um prazer receber a amiga Débora Fraga, que possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pela Fiocruz Bahia. Atualmente, ela também é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Bahia, professora associada de epidemiologia da UFBA. Ela é coordenadora do PGB-SMI e professora permanente do nosso programa PGPAT e também é professora no pós-graduação em pesquisa clínica. Ela tem experiência nas áreas de epidemiologia, biotecnologia e parasitologia, atuando principalmente nos seguintes temas, diagnóstico, leishmaniose visceral e tegumentar, zoonoses e estudos epidemiológicos. Além disso, as duas, juntamente com uma equipe majoritariamente feminina, compõem a equipe de ensino da Fiocruz Bahia, da qual eu tenho o prazer de trabalhar juntas e pensarmos, então, nas ações que impactam diretamente, desde o programa de iniciação científica, quanto aos nossos programas de pós-graduação. Então, é um grande prazer receber essas potências femininas aqui hoje conosco para compartilhar. A palavra é sua, Valdinha, Débora. Bom, acho que eu vou começar, mas a gente vai fazer tipo um jogral aqui. E aí vai ficar bom, mas vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, a gente pode ficar conversando a respeito. Então, antes de mais nada, muito obrigada, Val, pela introdução tão generosa. E vamos começar, então, a falar um pouquinho daquilo que a gente faz. Então, a gente vai falar um pouco desse impacto social do estudo de leishmaniose visceral canina, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre leishmaniose pigmentar, em humanos, na área endêmica do estado da Bahia. Bom, então, para começar, eu vou contar um pouco da minha história, né? Val já mais ou menos resumiu aí. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu sou graduada em biomedicina pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, que é a antiga Escola Paulista de Medicina. E, na época que eu fiz, agora, biomedicina é um curso relativamente conhecido, mas, na época que eu fiz, só existia na Unifesp. E depois começou a aparecer no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto. E era um curso que era voltado, eles criaram esse curso, porque havia uma deficiência muito grande de docentes na área básica da medicina. Então, os médicos se formavam, mas eles não voltavam para bioquímica, biofísica, imunologia, parasitologia, etc. Então, começou a ter uma carência muito grande do pessoal, tanto para a docência como para pesquisa nessa área básica. E eu gostava muito de biologia, mas eu gostava dessa parte que era mais relacionada à medicina. E, por isso, eu acabei entrando nessa graduação. Era um número muito reduzido de vagas. E aí eu comecei a cursar à universidade. Bom, feito isso, eu acabei me mudando aqui para Salvador. E acabei depois entrando... Recebi bolsa durante alguns anos, não bolsa de pós-graduação, uma bolsa mais de apoio técnico mesmo. E depois eu voltei para São Paulo para fazer a minha pós-graduação. Eu voltei para fazer a minha pós-graduação em imunologia, na USP. E eu tive como orientador, primeiro, no mestrado, o doutor Ivan Mota, que até o dia de hoje é um imunologista conhecido, ele já faleceu, mas ele tinha toda uma paciência, um jeito de ensinar que era muito peculiar e extremamente generoso também com os seus estudantes. E depois eu retornei. Nesse período, eu já era professora da Universidade Federal da Bahia. E eu tinha que ficar, mesmo o tempo que eu fiquei fora, eu tinha que cumprir o meu tempo na universidade dando aula. E, naquela época, nós não tínhamos pós-graduação para as carreiras que não fossem de medicina. E aí eu fiquei meio preocupada, porque eu ia ter que ficar três anos trabalhando para depois poder sair de novo para terminar a minha formação. Mas, nesse período, o professor Barral e a professora Aldina estavam regressando dos Estados Unidos. E aí, depois de algum tempo, eu entrei como doutoranda de Barral, que se credenciou na USP para eu poder fazer esse curso para a graduação. Então, eu acabei fazendo o meu doutorado um pouco à distância, fiz toda a minha parte experimental aqui, escrevi minha tese e fiz meus créditos em São Paulo e defendi em São Paulo. Logo após a defesa da minha tese de doutorado, eu já tinha conseguido uma vaga de pós-doc na Colorado State University, no estado do Colorado. Eu fui trabalhar com o doutor Richard Titus, que, na época, foi um dos que, junto com o José Marcos Ribeiro, ele descobriu a saliva como um potente indutor, como a importância, a saliva do vetor, como importante para o estabelecimento da infecção pela lei de chimânia. E eu comecei a realizar uma série de experimentos com ele e acabei fazendo um pós-doc, que acabou ficando dois, três anos lá. Bom, nessa época, então, que eu retornei, eu... Nessa época que eu retornei, eu estava na universidade, aí eu voltei a dar aula e me juntei ao grupo de Barral e de Aldirna, que já estavam aqui na Fiocruz, e eu continuei nessa área de vestimaniose, que foi desde o meu doutorado. Na área, no meu mestrado, eu fiz a área de doença de chaves, e no meu doutorado eu fiz lei de chimânia e, aí, quando eu retornei, eu voltei, tanto para... Voltei principalmente na área de lei de chimânia e comecei a trabalhar, então, com a Aldirna e com o Barral, aqui na Fiocruz. Em 2002, nós tivemos aqui um concurso, na Fiocruz, aí eu fiz o concurso e eu acabei entrando como pesquisadora. Então, eu estou na Fiocruz desde 2002, já se vão 20 anos, e nós realizamos uma série de diferentes linhas de pesquisa, já tive, pelo menos, uns 15 alunos de doutorado e mais um tanto de mestrado, e continuamos, né? Agora, aqui no Life, que somos um grupo de Mulheres Poderosas. Então, nós continuamos aqui como um grupo de Mulheres Poderosas, que é Patrícia, Juliana, Débora, Natália e eu, aqui no Life, e a gente tem também várias linhas, né? Patrícia e Juliana, mais ligada à parte de biologia celular, e Patrícia, muito ligada à parte de tratamento, da leishmaniose cutânea. Nós temos Natália, que trabalha principalmente com diabetes e leishmania e também Covid. E Débora e eu, que trabalhamos nessa parte de leishmaniose visceral canina, e eu trabalho também um pouco com leishmaniose deprimentada, humana e com o incetário, como vocês vão ver, que é um dos nossos grandes orgulhos quando funciona, que não é uma coisa simples e nem fácil. Então, essa, assim, muito resumidamente, foi minha trajetória de vida. Agora, nós vamos passar para Débora. Vou falar um pouquinho também da minha trajetória. Obrigada, Paulo, pelo convite da disciplina, pela sua generosa apresentação também, falando um pouquinho da minha trajetória já. Como o Val falou, eu sou médica veterinária. Fiz minha formação em Minas Gerais, apesar de ser carioca. Eu já morei em vários estados do Brasil. Lá, na minha graduação, eu me interessei muito pela ciência, já fazendo iniciação científica, mas era uma outra área. Eu trabalhava muito, naquela época, com reprodução animal. Congelamento de ovócito. Era uma área que não tem muito a ver com o que eu faço hoje, mas que foi a área que me encantou pela ciência naquele momento. Depois da graduação, eu fiz especialização lá e depois o mestrado também na Universidade Federal de Viçosa, na área, então, naquele momento, que era a área do meu interesse, que era a reprodução animal. Depois de Viçosa, eu tive alguns problemas pessoais e não pude continuar na carreira acadêmica imediatamente e atuei como médica veterinária por um tempo, mas não me satisfazia, porque o que eu queria era trabalhar na área acadêmica de verdade. E eu estava morando no Oeste, na Bahia, eu morei um tempo em Luiz Eduardo Magalhães, então, já morei em vários lugares mesmo, né? Já morei em Minas, Goiás, Rio, e estava aqui na Bahia. E fiquei sabendo que na UFMA, na veterinária, não tinha doutorado, mas tinha Fiocruz. Eu era do Rio, já conhecia Fiocruz, mas nem sabia que tinha Fiocruz na Bahia. E vim conhecer. E aí conversei com alguns pesquisadores naquele momento, que eu queria retomar a vida acadêmica, estava fora da vida acadêmica. Conversei, conheci alguns projetos, soube que tinha um doutorado, né? Que era em Biotecnologia e Medicina Investigativa, que cabia com a área que eu queria começar a atuar agora, que era na área de saúde pública, saúde única, zoonose. E aí eu vim trabalhar como apoio técnico na equipe de Mittermaier e Albert Kohl. Fiquei um ano como apoio técnico, construindo meu projeto de doutorado, me integrando numa nova área, porque eu vinha da área de reprodução animal, e agora eu ia trabalhar, então, com a área de microbiologia, parasitologia, epidemiologia. Foi um ano bem importante de muito aprendizado da mudança aqui para Salvador. E aí eu me candidatei para fazer o doutorado no PGBS-MI. Fiz o doutorado desenvolvendo um trabalho com leptospirose, então, na área de Pau da Lima, um trabalho com cães, mas também dentro de uma coorte que acompanhava humanos. Foi um aprendizado muito grande, né? Mittermaier, vocês já tiveram conversando com ele, ele falava muito que era do trabalho da mancada ao campo, então, era bem isso mesmo, então, era ir ao campo, coletar a amostra, depois ir para o laboratório, fazer toda a parte laboratorial, depois analisar os dados. Foi um aprendizado muito grande ali. E que realmente eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Então, depois da minha doutorada, eu fui fazer um pós-doc com o doutor Raim. Fui coordenada por Patrícia, que é minha colega hoje no laboratório. Passei na Universidade Federal da Bahia como professora, comecei a ministrar aula de doenças parasitárias, depois de epidemiologia, e continuava fazendo pesquisa aqui na Fiocruz Bahia como colaboradora. Comecei a trabalhar, então, com leishmaniose, visceral, canina, principalmente pelo meu foco na medicina veterinária. Então, olhando para o reservatório, fazendo estudos epidemiológicos, desenvolvendo um novo kit diagnóstico. E aí teve um concurso na Fiocruz, daqui da Bahia. Eu fiz e me tornei, então, pesquisadora da Fiocruz. E me mantive como professora na UF. Desde então, eu continuo nessa linha de pesquisa com leishmaniose visceral, canina. Faço alguns trabalhos com outras áreas, em colaborações, mas o meu foco principal é esse. E a gente depois formou o LIFE, que Cláudia já contou um pouco, formado só por mulheres, e que a gente colabora muito fazendo diversos projetos em comum com Cláudia, com Patrícia, um pouquinho com Juliana, e Natália também. E aí a gente desenvolveu o setário, que a gente vai falar um pouquinho mais que a Cláudia já comentou. Muito bem. Bom, então, como vocês podem perceber, a gente, desde a minha graduação, porque quando eu acabava no último ano de Ciências Biomédicas, naquela época não existia o PCC, mas a gente, nós, biomédicos, tínhamos que mostrar um PCC. Então, a gente passava um ano num estágio. Então, desde aquela época, eu fui para o Instituto de Medicina Tropical, lá em São Paulo, e eu desenvolvi um teste de ELISA, naquela época, eu estou falando de 1979, foi um ano muito tempo, que não tinha para a doença de chagas. Então, desde aquela época, eu já comecei a trabalhar com doenças inteligenciadas, e depois, quando eu contei para vocês, eu fui para Leishmania. Então, o que a gente define como doença negligenciada? São realmente doenças de saúde pública que atingem uma população mais vulnerável e que ainda não tem solução. Quer dizer, existe ainda um percentual relativamente alto de pessoas que têm Leishmanios, que têm doença de chagas e que estão nas chamadas áreas endêmicas. Então, a partir daí, nós temos trabalhado e estudado esse tipo de doença. Bom, então, por que essas doenças são negligenciadas? Quer dizer, isso eu já expliquei, mas por que é tão difícil lidar com essas doenças? Porque elas são extremamente complexas. Elas envolvem vetores, elas são transmitidas por vetores, elas dependem de condições socioambientais. Então, geralmente, é a população mais vulnerável que está exposta a esse tipo de doença. Você tem, além disso, reservatórios. Então, você tem tanto reservatórios selvagens como você tem reservatórios como galinhas, como cão, que é por isso mesmo que a gente estuda a Leishmanios visceral canina. Então, tudo isso envolve uma série de fatores que acabam deixando essa doença causada por multifatores. Não é só as consequências multifatoriais, mas ela é causada por diferentes fatores. E fora isso, os protozoários, no caso do hiponozoma cruz, e Leishmania, seja ela é infanto, ou Leishmania brasileenses, ou Leishmania amazonenses, elas são micro-organismos complexos. E você tem uma dificuldade enorme na formulação de vacinas. Não existem ainda vacinas contra esses micro-organismos. Ao contrário do que quando nós pensamos em vírus. Os vírus, eles têm a capacidade de uma grande taxa de mutação. mas eles são micro-organismos relativamente simples. Acho que as vacinas contra a Covid foram realizadas no período de um ano, um ano e pouco. Claro que já existiam as plataformas que levaram a produção das vacinas nos vírus, mas são elementos muito mais simples do que os protozoários. e fora isso, você tem uma dificuldade no controle. Então, por exemplo, os vetores podem adquirir resistência aos inseticidas até as drogas que são utilizadas em pacientes. Então, os pacientes, os cães podem adquirir, os pacientes podem adquirir resistência aos diferentes medicamentos e precisa existir alternativas para esse tratamento. E, além disso tudo, quando você tem o medicamento, você tem efeitos colaterais graves às vezes nesses pacientes. Um exemplo é a anfotericina. Então, a anfotericina B, que é uma das drogas utilizadas para a leishmania, ela só pode ser dada sob a forma de um hipossoma, ela tem que estar encapsulada no hipossoma e ela tem que ser dada por via venosa dentro do hospital, porque os efeitos colaterais podem ser graves e você precisa ter um atendimento rápido. E, quando a gente pensa também no glucantine, por exemplo, que é a droga utilizada, a gente observa, é um tratamento extremamente complicado, porque ela é também por via endovenosa durante 20 dias ou 30 dias e, às vezes, as pessoas repetem o ciclo de tratamento e ela é toda por via endovenosa e ela dá uma toxicidade hepática que pode ser bastante grave. Então, tudo isso faz com que exista essa complexidade grande nessas doenças que nós estudamos, tá? Então, aqui, como eu falei. Então, a gente desenvolve vários estudos em áreas endêmicas. Uma área que a gente atua muito é na leishmaniosa de serocanina, como a gente falou. Eu fiz alguns projetos na área de Jequié também, né? A Cláudia fez projetos em outras áreas, mas hoje a gente se concentra muito na área de Camaçari. É uma área endêmica para a leishmaniosa visceral, ocorre em casos humanos e muitos casos caninos e é muito próxima aqui, né? Da Fiocruz. Então, é muito mais fácil a gente conduzir estudos lá, porque a gente pode ir e voltar no mesmo dia, coletando material dos animais, fazendo inquéritos. Então, a gente tem conduzido lá. Então, a gente tem alguns estudos que foram conduzidos nesse período, que já tem uns 10 anos que a gente trabalha lá. Então, a gente fez primeiro um estudo de corte transversal grande, onde a gente quis entender como é que a doença acontecia naquela área. Então, a gente avaliou cerca de mil animais espalhados, né? Por toda a região de Camaçari. Então, a gente pegou os bairros, a gente tinha o número, mais ou menos, de cães que tinha em cada bairro, a gente fez uma amostragem representativa de cada bairro e identificamos. Então, a gente encontrou áreas que tinham desde 60% de cães positivos e áreas que tinham 20% de cães positivos, mas, em geral, em toda a área, a gente tinha cães positivos. Capturamos flebótamos também nessa parte inicial, identificamos que era um somião de palpes, que é o principal vetor, né? Da leishmania infanta. E a gente, então, entendeu como é que a doença estava espalhada na área e começamos a fazer outros estudos aprofundando. Então, a gente desenvolveu um estudo de coorte onde a gente acompanhou alguns animais ao longo do tempo que estavam infectados ou estavam negativos inicialmente, vimos o tempo que eles demoravam para se tornar positivos, como é que ia ser o desenvolvimento da doença, quem ia desenvolver a doença e quem ia permanecer sadio para entender como essa doença acontecia. E a gente conduziu vários estudos que a gente vai explicar melhor, mas uma das coisas que a gente começa a fazer é ir de casa em casa. Então, a gente vai na casa dos tutores com a ajuda do CCZ, né? E a gente examina os animais, então, para os tutores isso já é uma coisa que muitos deles ficam muito felizes ao nos receber, porque eles falam que a gente está indo à casa deles, né? Quando, na maioria das vezes, eles é que têm que buscar atendimento. Muitos cães nunca tinham ido ao veterinário, então, é um contato muito interessante, assim, com esse tutor, muito importante. E a gente faz, então, o exame clínico na casa do tutor, né? Fazendo um questionário, tentando fazer uma anamnese, entender o que acontece com aqueles cães e repassando ali para o tutor algumas informações também sobre a saúde animal. Bom, então, nessas fotos, né? A gente está mostrando mais ou menos o que é feito dentro da área endêmica, né? com os cães. É claro que todos esses, a gente faz toda a avaliação clínica e tudo isso é passado para o tutor, mas, claro, a gente coleta também material que passou pelo CEUA, né? Que tem toda a aprovação e nós temos também um questionário que a gente entrega ao tutor para que ele concorde que a gente possa retirar material, né? Para justamente realizar os estudos. E nessas coletas, geralmente, nós tiramos sangue para nós obtermos tantas células mononucleares ou também para obter o soro desses animais. Nós obtemos as biópsias de pele, então, nós temos um estudo recentemente que nós estamos estudando essas biópsias, o que acontece com essas biópsias de pele. E também fazemos a punção esplênica, principalmente, nesse caso, dos órgãos para a gente determinar se a gente consegue ver parasitas, né? Através de técnicas diferentes, principalmente através da técnica de PCR, dessas amostras tessiduais. Fora isso, né? Tanto no sangue, tanto nos PBMCs, quanto no soro, a gente faz uma pesquisa de mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios. Então, em um dos nossos primeiros trabalhos, nós observamos quais eram os mediadores circulantes, nós distinguimos alguns biomarcadores que seriam biomarcadores de gravidade da doença, porque esses cães que foram analisados, foram vistos e foram também feitos a avaliação clínica, nós tínhamos escores de gravidade e, a partir daí, nós conseguimos ver que os cães que eram mais graves, elas podiam, na verdade, os cães que se encontravam na forma mais grave, eles tinham, geralmente, um aumento de PGE, né? De PGE2 e diminuição de alguns outros mediadores e eles apresentavam, às vezes, uma maior quantidade de anticorpos contra a saliva, que é uma das coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho. E, com todos esses trabalhos que nós fizemos inicialmente desses marcadores, nós fomos a fazer esse trabalho de coorte, que Débora já comentou com vocês, onde nós acompanhamos os cães durante dois anos, dois anos e meio, numa coorte maior, que abrangiu cerca, no final, de 107 cães, não foi? 140 cães, e nós avaliamos mediadores informatórios e anti-informatórios, nós avaliamos o decorrer desse período todo, onde nós tirávamos várias vezes essas amostras, a carga parasitária, nós avaliamos a interação entre as citocinas que nós encontramos, nós avaliamos a exposição à saliva, através da mensuração de anticorpos contra os componentes da saliva do vetor, então foi um trabalho bastante amplo, onde nós tivermos alguns parâmetros que poderíamos dizer se o animal era resistente ou suscetível à infecção. Claro que tudo isso foi feito e tem uma devolutiva para a sociedade, então o nosso caso desses projetos específicos foi justamente o diagnóstico dos cães, que a gente fazia por sorologia, mas também a gente fazia por PCR, e também foi o trabalho que nós tivemos junto ao CCZ, principalmente para a localização dos cães infectados. Então, como vocês sabem, isso tem sido bastante questionado e já houve modificações nesse sentido, mas os cães que são positivos normalmente são coletados pelo CCZ e eles são eutanasiados. Isso já mudou um pouco porque agora o proprietário se responsabiliza pelo cão, se ele não quiser que o cão seja eutanasiado, e ele tenta fornecer um tratamento para o cão, que é um tratamento atualmente muito caro, porque o que é preconizado, que foi liberado aqui no Brasil é a miteufozina e é um tratamento extremamente caro, mil reais, um animal médio. Então, nem todos os donos conseguem ter acesso a esse tratamento, então eles acabam entregando os cães para o CCZ. aqui só mostrando que é a coleta de sangue, aqui é feita um ultrassom, o cão está aqui e é feito um ultrassom, a gente tem um ultrassom portátil que é justamente para poder ver tamanho de passo e ver as condições desse animal e também para fazer a punção esplênica, que está aí a gente faz o PCR e também aqui a biópsia de pele. Então, basicamente, são esses os materiais que nós coletamos. A partir de todos esses estudos que a gente tem conduzido, a gente tem também tido a possibilidade de avaliar algumas medidas de controle. Então, a gente teve, primeiro, uma parceria com o Ministério da Saúde que desenvolveu um estudo em vários locais do Brasil para avaliar a eficácia do uso de coleiras com o inseticida na redução de casos humanos e caninos. Então, a gente fez, conduziu um estudo na área de Montegordo, que é uma área bastante endêmica para leishmaneose visceral canina e a gente dividiu aquela região de Montegordo na metade dessa região a gente encolerou os animais após avaliar quais eram os animais negativos e trocamos as coleiras por duas vezes e acompanhávamos o número de casos que aconteciam nos cães e também se aconteciam casos humanos e na outra metade dos animais não foi utilizada a coleira a gente só acompanhava como estava a positividade naqueles animais e se surgiam casos humanos naquela região esse trabalho foi uma dissertação gerou um artigo a gente repassou esses dados para o ministério que junto com os dados das outras regiões do Brasil decidiu que é uma medida eficaz para determinadas regiões e ele começou a partir desse ano a implementar o uso de coleiras inseticidas em alguns municípios primeiro os de grande risco e médio risco depois ele vai paulatinamente ir usando em outras regiões também mas foi um trabalho que foi permitido por conta de todos os dados e a parte toda que a gente já conhecia da lexmaniose visceral no município e a gente também tem realizado ultimamente um trabalho de avaliação de um novo medicamento para a lexmaniose visceral canina a gente tem alguns trabalhos com Patrícia que é do nosso laboratório desenvolvendo alguns medicamentos aqui no laboratório ainda numa fase pré-clínica mas a gente está conduzindo também um ensaio clínico de fase 1 e fase 2 no canil aqui do GM para uma droga para tratar a lexmaniose visceral canina então a gente tem coletado alguns animais no campo onde os doutores conhecem o resultado muitos não têm condições de fazer nenhum tipo de tratamento a gente traz para o canil metade desses animais estão sendo tratados com a metafozina que é essa droga liberada pelo ministério como grupo controle e a outra metade dos animais está sendo tratado com um novo medicamento que foi desenvolvido que a gente está avaliando esses animais vão ser acompanhados por seis meses a gente tem feito exames e vai acompanhar a doença e depois eles vão ser devolvidos aos seus doutores que assinaram o termo de consentimento que estão cientes e que estão acompanhando todo o tratamento desses animais então também é uma devolutiva que a gente está dando para a população de Camarçaria e essa possibilidade da introdução dos animais deles nesse estudo e a gente tem tido uma boa receptividade a gente tem conseguido trazer alguns cães para serem tratados alguns outros que o animal está muito grave ou que o doutor por algum motivo não aceita tem sido eutanasiado realmente né bom então é outro estudo que a gente tem é estudo de vetor então eu vou contar um pouco para vocês desses vetores eu trabalho com isso há muitos anos Débora também mas acho que eu estou mais velhinha nesse tipo de estudo mesmo porque eu sou bem mais velhinha então tenho experiência nesse estudo na verdade esse estudo todo começou num estudo de Jesus Valenzuela lá dos Estados Unidos né que ele trabalhava ele trabalha ainda no NIH atualmente ele é chefe da sessão do Vector Biology em Malaria Disease né que é no NIH Jesus Valenzuela na época que eu conheci ele era ainda tipo um postdoc mas ele já estudava isso e o chefe dele na época que era o José Marcos Ribeiro juntamente com o Richard Taitos que tinha sido meu chefe né meu supervisor durante meu pós-doutorado eles tinham visto que realmente essa língua do vetor no caso do plebótomo e também no caso da mitosomia eles aumentavam por exemplo a lesão experimental em camundões então por exemplo se você injetava parasita na orelha de um camundongo eu não sei quantos aqui trabalham com leishmania mas só pra ter uma ideia a gente quando quer estudar a leishmaniose tergumentar por exemplo experimental a gente pega os parasitas e inocula na orelha porque daí a gente faz uma ingestação intrabérbica né que é o mais próximo do que acontece na natureza e a gente fica observando a lesão na orelha então forma-se um nó com características de leishmaniose tergumentar com fundo necrótico bordas elevadas e isso é acompanhado durante geralmente são 12 semanas 15 semanas e a gente também estuda muito da resposta imune o que esses dois autores viram né o José Marcos Ribeiro e o Richard Taitos é que se eles injetassem a saliva junto com esses parasitas eles obtinham lesões muito maiores né então era o que estava acontecendo na natureza porque na natureza na verdade o flebótomo ele pica o hospedeiro e com isso ele regurgita né os parasitas que os parasitas são no intestino posterior as formas promastíquotas metacíclicas e aí ele regurgita isso e quando ele regurgita ele lança a saliva e outros produtos dos vetores que depois foram definidos até a microbiota do vetor que está presente no intestino do vetor o PEG né o poli que foi descrito que é produzido pela própria leishmania no intestino do vetor e depois e também exossomos tudo é expelido nessa hora e isso contribui para o estabelecimento da infecção porque acaba criando-se um ambiente anti-inflamatório que acaba inibindo muitas das funções do macrófago digamos onde o parasita vai entrar e com isso existe um estabelecimento melhor da infecção e realmente a gente consegue ter lesões maiores e isso também acontece em termos de leishmaniose que já foi realizado então se começou estudando os produtos salivares desses vetores e esses produtos salivares eles contêm uma série de proteínas e substâncias que elas são na verdade que ajudam no respaldo sanguíneo do vetor que é a biologia comum então elas são vasoconstritoras elas são elas inibem a hemorragia enfim tudo isso elas fazem e isso possibilita que o vetor se alimente mas o que acontece quando você tem isso num hospedeiro no caso por exemplo do carmo do ônibus foram feitos esses experimentos onde você tem que esses vetores já foram muito expostos à saliva do vetor mas não os vetores infectados vetores não infectados então o que acontece é que se tem uma resposta imune contra essas proteínas salivárias então você vai ter determinadas proteínas onde você vai ver que tem anticorpos que são direcionados contra essas proteínas nos hospedeiros que foram expostos aos vetores não infectados tá claro gente vocês tem alguma dúvida silêncio ninguém se manifesta sim pronto tá claro tá claro né então o que que acontece então tudo isso levou a esse grupo que é o grupo do Jesus Valenzuela junto com o José Marcos Ribeiro a procurarem as funções dessa saliva e a determinarem a sequência de petídeos que estariam presentes nas proteínas salivárias eles fizeram isso através da construção de uma DNA library de uma biblioteca de DNA e aí eles foram identificando essas proteínas então o que que o nosso grupo fez nosso grupo começou a colaborar com o grupo de Jesus e a primeira coisa que a gente viu é que essas proteínas eram imunogênicas então se você injetava o camundum com essas proteínas a gente tinha anticorpos contra essa proteína ou se o camundum era exposto várias vezes às picadas dos vetores você tinha anticorpos contra as diferentes proteínas isso foi feito de forma experimental e depois com soro de humanos da área endêmica nós observamos que esses soros também possuíam anticorpos contra as proteínas salivadas e depois nós fizemos isso com os cães e foi uma forma então o que que acontece a gente pensou isso é uma forma da gente saber se a pessoa foi ou não foi exposta ao vetor e a depender do nível de anticorpos que você vai encontrar isso vai te dizer de maiores riscos de adquirir ou não adquirir a leishmaniose visceral a gente fez isso recentemente e a gente viu que quanto maior a quantidade de anticorpos contra as proteínas salivares maior o risco de você desenvolver leishmaniose visceral sintomática e grave alguém levantou a mão pode falar professora Yasmin aqui no chat pergunta era uma pergunta minha também então a saliva ela ajuda a manter o ambiente inflamatório a saliva ela tem uma série dessas proteínas que normalmente elas agem para facilitar o repasso sanguíneo do vetor mas essas proteínas também elas tem propriedades imunomoduladoras então elas inibem na verdade a atividade micromicida do macrófago elas diminuem ROES elas aumentam IL-10 e algumas com propriedades inflamatórias mas elas atraem neutrófilos tá certo então elas ajudam no estabelecimento da infecção ela tem essas atividades imunomoduladoras sendo que algumas tem um caráter mais anti-inflamatório do que inflamatório certo tá claro porque sendo um ambiente anti-inflamatório você inibia a função do macrófago e com isso o parasita entra ou no macrófago ou no neutrófago e se estabelece a infecção certo mas o que acontece quando você tem uma resposta imune contra essas proteínas salivárias você pode impedir que essas proteínas estejam machinando sobre essas células e aí você diminui a possibilidade do estabelecimento da infecção pela leishmania certo então o que porque se você passa a ter o antacional das vacinas exatamente se você vai ter os anticorpos se viu que não é tão importante mas se você desenvolve uma resposta imunicelular principalmente desculpa de hipersensibilidade tardia você acaba fazendo com que se crie esse ambiente inóspito para a entrada da leishmania no macrófago e isso levou a gente a pensar na formulação de vacinas contendo nessas vacinas não somente os antígenos parasitários mas também proteínas salivárias por quê? porque essas proteínas salivárias garantiriam um ambiente produziria uma resposta imune e criaria um ambiente inóspito para quando a leishmania entrasse então a leishmania não conseguiria infectar um acrófago ou mesmo neutrófago de forma tão rápida e com uma menor carga parasitária e aí você tendo uma resposta imune contra o antígeno parasitário você poderia garantir até o insucesso do estabelecimento da infecção você não teria infecção por leishmania certo? isso era o melhor dos mundos é claro que não aconteceu tão fácil mas a gente viu que você tem proteínas e nós descrevemos isso num trabalho importante em 2008 que era possível você vacinar hamsters contra a leishmaniose visceral utilizando proteínas salivares da saliva certo? e aí esse trabalho ficou bem conhecido a gente publicou super bem e a gente continuou trabalhando muito nisso né então Natália que trabalha aqui com a gente que hoje é pesquisadora ela a tese de mestrado dela foi mostrar que você tinha proteínas salivares que protegiam não só contra a leishmaniose visceral mas também contra a leishmaniose tegumentária em hamsters a gente conseguiu isso em hamsters depois nós tivemos o trabalho de Robson que também demonstrou que quando a gente tinha antígeno parasitário e a leishmani e as proteínas salivares você também tinha uma diminuição em termos de infecção Melissa também continuou trabalhando com isso uma outra aluna enfim nós trabalhamos nós tivemos uma série de trabalhos voltados para a formulação das vacinas e até o dia de hoje nós ainda temos um grupo que é um grupo grande principalmente com pesquisadores agora de Minas Gerais onde nós estamos tentando reativar essa ideia da vacina contra a leishmania principalmente para ser utilizada em prensa certo e como eu levanto a mão você quer você quer perguntar mais alguma coisa não, não eu acho que foi com a mão levantada desculpa desculpa e aí abaixou abaixou então aí o que que acontece a formulação isso foi a ideia da formulação das vacinas e também como eu já expliquei para vocês que foi extremamente importante é a saliva como um marcador de exposição a vetor então isso nós fizemos mais recentemente num trabalho né Débora Manuela Soca e eu né basicamente quer dizer que um monte de gente envolvida porque quando você faz trabalho de campo é importante a gente dizer isso a gente precisa de uma equipe bastante coisa porque a gente tem que ir ao campo a gente tem que fazer uma série de intervenções e que às vezes não é muito fácil então a gente tem uma equipe grande mas nesse trabalho a gente utilizou também a saliva como para mostrar que poderia ser não só um marcador de exposição como a gente já tinha mais ou menos demonstrado mas que também podia ser um marcador de gravidade de doença quer dizer quanto mais a pessoa for quanto mais o cão era exposto ao vetor maior era o risco dele ter leishmaniose visceral grave foi uma das conclusões do nosso trabalho então com tudo isso nós resolvemos fazer tentar implementar um insetário de lutzomia longe de pau que como o Débora já falou é o principal vetor da leishmania infanto aqui no Brasil e portanto da leishmaniose visceral e fomos a luta para implementar esse insetário foi uma luta continua sendo uma luta o insetário é uma a Facility a gente vai aqui é uma foto que vocês já viram a gente esteve agora recentemente no NIA um treinamento e Manuela ainda continua lá um treinamento intensivo de insetário está aqui a gente aqui os cabelos estão assim porque estava muito vento estava muito frio mas a gente esteve Cláudio que aparece aqui o único homem entre as mulheres ele é o responsável pelo insetário do laboratório de Jesus há de 10 anos há mais de 10 anos ele tem super competente nessa área e sabe tudo tudo sobre não só flebótomo mas também mosquito carrapato ele sabe tudo e cria tudo lá então ele nos deu várias dicas e nos deu material e nós implementamos o nosso insetário há algum tempo já aqui com uma cepa de nutronia daqui da região de Camassari porque como a gente estava pegando os cães de Camassari a gente achou interessante usar a Luzonio nos pobres daqui mas nós tivemos vários problemas no começo a gente estava bem e nós recebemos os pesquisadores visitantes Chadem que nos ajudou muito a implementar esse insetário Alon que é de Israel que também mexe com isso e também nos ajudou muito tivemos postdocs maravilhosos que também ficaram dentro do insetário como o Aquel e o Antônio e todos esses ajudaram muito a implementar esse insetário nós estamos tendo alguns problemas recentemente com a nossa cepa mas com essa visita que a gente fez ao NA8 a gente trouxe uma outra cepa de nutronia de palpes que está indo muito bem e a nossa está se recuperando agora com o que a gente adaptou de mudança na rotina depois da visita ao NA8 ela está recuperando já também então tem sido assim eu colaboro com Jesus há mais de 20 anos com o grupo dele que é Jesus Valenzuela a Shade Khan que é fantástica é uma cientista maravilhosa um ser humano muito legal também e com Fabiano Fabiano Oliveira tem essa história interessante ele foi aluno mestrado aqui ele se formou em medicina mas ele sempre gostou muito dessa área de ciência e durante para fazer o seu doutorado ele acabou indo trabalhar com Jesus Jesus na época tinha um laboratório 3x4 era um laboratório muito pequenininho e Fabiano junto com Jesus conseguiu instalar um laboratório de vetores mas voltado mais para imunologia atualmente eles tem um laboratório muito bom grande integrado com outros pesquisadores um encetário maravilhoso e Fabiano acabou sendo contratado pelo NIA então ele voltou para a nossa tristeza porque é um ser humano também de mais alta qualidade e um grande amigo mas ele está muito bem lá e a gente fica feliz e ele nos ajuda muito também em todos os nossos trabalhos com discussões e também na forma de conseguir coisas para a gente enfim é muito legal então essa é a foto recentemente que a gente teve lá a gente pode dar o spoiler do curso também pode claro a gente também aprovou agora recentemente um curso para ser conduzido pelo Tiago Donatele que é outro brasileiro foi contratado lá pela ENAED que é nosso colaborador do grupo Jesus Valenzuela Tiago é de Minas né e está lá já há algum tempo e trabalha também foi contratado pela ENAED recentemente isso e trabalha também com Jesus e Charlem e com Flebóton então a gente vai ter no início do ano que vem ele vai vir para o Brasil para o Cap Sprint e vai desenvolver um curso que a gente vai oferecer vagas aí para as pós-graduações né voltado para a interação do Flebótomo com a Leishmania né toda a interação a parte imunológica a parte de microbiota e a transmissão então a gente vai divulgar mais tarde aí esse curso para quem se interessar bom agora é a captura de Flebótomos então no campo né voltando agora para a nossa área endêmica a gente conduziu muitos trabalhos de captura de Flebótomos e ainda conduz primeiro inicialmente para entender né que a gente falou como é que era a distribuição de Flebótomos naquela área então a gente colocava por três noites seguidas em várias regiões do município armadilhas e voltar lá para buscar então a gente entendeu como acontecia e a gente passou repassou esses dados também para o CCZ que conduzia esses trabalhos com a gente para ele também entender se havia alguma área que devia ser focada para usar inseticida ou não e também fazíamos toda uma conversa com os proprietários das casas sobre as condições então aqui a gente vê que tem armadilhas colocadas aqui dentro dessa casa armadilha aqui no quintal a gente vê quintais que tem muita material acumulado que favorece a presença do vetor áreas de galinheiro que tem muita matéria orgânica que favorece também a multiplicação do vetor e a gente foi então entendendo essa dinâmica vendo que as casas por exemplo que tem galinheiro elas têm uma maior chance dos animais desenvolverem vestimanão de visceral estamos repassando essas informações para a comunidade e hoje a gente ainda captura para trazer para a nossa colônia para alimentar a nossa colônia para dar um refresh nela e estar sempre renovando essa colônia então a gente acaba conduzindo ainda esses trabalhos e vendo como é que está a dinâmica se ainda é a luteção de palcos que está predominando ou não e entrando em contato então com a população ali quanto a isso é então uma das coisas que a gente também tem feito é o xenodiagnóstico então o xenodiagnóstico a gente uma das nossas perguntas de um projeto mais antigo que já terminou era saber se o cão assintomático era capaz de transmitir leishmania para um outro cão a gente ainda não conseguiu vamos dizer chegar a uma conclusão definitiva por quê? porque nós começamos a fazer o xenodiagnóstico que na verdade não é exatamente a transmissão mas é a captura dos parasitas então a gente começou a utilizar cães extremamente sintomáticos cães que estavam realmente muito doentes e a gente via que a capacidade de captura de parasitas por parte dos vetores era muito grande nesses cães certo? então qualquer região que você colocasse aqui a gente tem o nosso dispositivo que é um tubo falco onde a gente tem uma tampa e tem como se fosse uma redinha assim na frente e a gente coleta então o vetor a gente coloca os vetores aí dentro e coloca ele na pele do cachorro e se o cachorro tiver parasita circulante esses flebótomos vão se alimentar e depois de algum tempo a gente olha esses flebótomos ou a gente disseca ou a gente faz PCR e a gente vê se tem ou não tem parasita então isso seria a capacidade de captura dos parasitas por parte de vetores mas a gente ainda não fez a pergunta a gente não conseguiu ainda direcionar a pergunta mais importante que é a transmissão ele pode capturar mas ele pode não ser tão eficiente para a proliferação do parasita dentro do vetor e com isso poder transmitir então esse pesquisador que vem para dar esse curso o Tiago Donatelli tem uns 3 anos mais ou menos ou 4 que ele descreveu que a cada alimentação sanguínea que os vetores fazem mesmo que o hospedeiro não seja infectado por exemplo ele faz um primeiro hospedeiro e o hospedeiro está infectado e ele adquire parasita ele pode fazer um segundo repasso sanguíneo em uma galinha que não se infecta e aí ele faz o segundo depois ele faz o terceiro ele faz o quarto ou só fica aí nesse momento se você abre aquele vetor que fez várias alimentações ele vai ter uma quantidade de parasitas metacíclicos muito maior mas muito maior do que aquele que se alimentou uma só vez então essa alimentação seriada com o sangue leva a um aumento exagerado do número de parasitas metacíclicos porque existe uma retrotransformação e eles acabam multiplicando o número de metacíclicos se isso ocorre na área endêmica não se sabe então o próximo projeto que nós temos que já foi financiado é exatamente observar isso então nós vamos coletar os flebótipos da área endêmica ou vamos usar os nossos flebótipos da colônia e vamos fazer alimentações por exemplo em hamsters infectados e depois vamos passar para as galinhas e depois vamos fazer em cães assintomáticos para a gente ver se essa proliferação aumenta e se essa transmissibilidade aumenta mas esse é o mecanismo que a gente usa para fazer xeno teve também um aluno de Débora que ela pode falar melhor que é Tiago que vocês conhecem que ele também fez essa técnica de xeno que foi comparada a uma técnica que foi chamada de microbiópsia que era justamente para ver se a gente conseguia não ter flebótipo e fazer uma biópsia na pele para ver se a gente conseguia capturar os parasitas ele ainda está avaliando ele ainda está avaliando isso mas em breve temos novidades diga aí então como o Cláudio falou a gente faz o xeno para ver essa capacidade do vetor adquirir ali o parasita e depois a gente vai estabelecer agora as técnicas para avaliar a transmissibilidade mas muito do que a gente faz também como o Cláudio exemplificou lá no outro slide simular a infecção simular a infecção fazendo então a inoculação de leishmanes por exemplo na orelha do camundongo como o Cláudio falou e a gente então tem procurado agora estabelecer um modelo de transmissão natural que seria então a gente pegar nossos flebótipos fazer com que eles se alimentem de sangue no laboratório que tem a leishmania que a gente tem inoculado leishmania nesse sangue eles se tornam então infectados naturalmente ali né se alimentando com sangue com a leishmania e depois a gente usar eles para desafiar animais para avaliar por exemplo a efetividade de vacinas ou para avaliar depois a eficácia de medicamentos então como o Cláudio falou a saliva ela é muito importante no estabelecimento da infecção então já tem trabalhos mostrando que experimentos que realizam esse tipo de transmissão são muito mais fidedignos com o que acontece na realidade do que quando a gente faz infecção artificial né inoculando ali o parasita na pele sem a saliva estar junto que não simula exatamente o que acontece na natureza além disso isso ajuda também a gente entender a resposta informatória inicial que é primordial e é onde a gente falou que a saliva e todos aqueles componentes ali da picada são primordiais né naquele recrutamento dos neutrófilos e afastar um pouco né a resposta ali do macrófago então a gente está estabelecendo é um projeto também que a gente está agora Tiago Danatele com essa vinda vai nos ajudar também para estabelecer esse tipo de trabalho que poderá então depois não só ser utilizado para o nosso grupo mas também com colaboração com outros grupos que queiram avaliar então vacinas medicamentos ou resposta imune né isso tem sido feito de forma sistemática lá no laboratório de Jesus né claro que eles têm um complexo enorme uma experiência enorme eles produzem sei lá 5 mil vetores por dia se for necessário então é uma quantidade é uma fábrica realmente muito produtiva e muito importante mas assim o que acontece lá é que muitos grupos acabam procurando Jesus para ver o estudo de vacinas ou de medicamentos utilizando a transmissão natural que já tem estudos também na literatura que mostram que às vezes a vacina funciona em animais de experimentação quando você inocula os parasitas sozinho com agulha mas quando você usa o fletótomo como o transmissor né como acontece na natureza a vacina perde a capacidade de proteção então é muito importante a gente pelo menos ter esse teste que permita observar a efetividade da vacina utilizando essa transmissão então a gente está querendo agora ter esse nosso insetário com o tempo né demora um pouco mas se a gente consegue ter um insetário bastante robusto que a gente consiga ser uma facility no lugar para testes dos mais diversos possíveis tá bom ali além da leishmaniose visceral a gente também trabalha com leishmaniose cutânea então isso aqui é uma foto né que Débora tem da área endêmica de corte de pedra onde todo mundo sabe né doutor Edgar trabalha muitos anos com leishmaniose alimentar humana mas ele também começou a se interessar pelo cão então Débora também foi fazer alguns estudos nessa área sobre agora a leishmaniose visceral leishmaniose tegumentar né no caso a leishmaniose cutânea e é interessante a gente observar porque uma das perguntas é saber se o cão também seria um reservatório do parasita é um pouco mais complexo responder isso né porque não basta o cão ter o parasita né tem vários parâmetros que interferem para ele ser considerado um reservatório mas um dos começo para isso é a gente fazer esse estudo que Débora está fazendo que é de avaliação clínica dos cães das lesões do isolamento das leishimânias né qual é a espécie de leishmania que está presente que é uma coisa importante saber que da leishmaniose visceral ela e a leishmaniose experimentar elas tem diferenças primeiro na doença mas também os vetores apesar dos dois serem lutsomia só que um é longe palpes que é o que acontece na leishmaniose visceral e o outro intermédia ou depois eu lembro leishmani 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 obrigada lutsomia leishmani já capturou o flebótomo nessa área né isso mesmo e aí essas lutsomias elas são diferentes e a capacidade de proliferados parasitas também dentro dessas lutsomias são diferentes e a lutsomia também o leishmani ou a intermédia é muito difícil de criar em laboratório quer dizer você não consegue ter um insetário dessas lutsomias porque elas não crescem em condições laboratoriais né isso que a gente usa a longe palpes e a longe palpes também é o que a gente chama de um inseto permissivo quer dizer ele pode ser infectado com diferentes tipos de leishmania tá então aqui só para demonstrar para vocês uma área de leishmania então vale aí para a área de leishmania então a gente tem procurado pesquisar nesse papel do cão como reservatório conduzindo um trabalho parecido com o que a gente faz na área de camassaria então indo nas casas só que aqui é bem mais complicado porque as casas são sítios são fazendas muito distantes de uma da outra mas a gente tem ido avaliar os cães os cães têm apresentado sintomatologia né presença de sinais clínicos parecidos com os humanos lá lesões muito semelhantes e a gente então fez biópsia de pele a gente coletou sangue desses animais a gente testou e eles são infectados por leishmania brasileiro assim como humano na região então o diagnóstico tem sido repassado também para os proprietários lá da região a gente conduz esse trabalho junto com a equipe do Dr. Edgar e a gente está testando agora mais recentemente tratamento porque não tem tratamento estabelecido para leishmanios cutânea canina nessa região os animais são importantes eles são não só usados para vigia né mas eles são muito usados na caça então eles são muito valorizados os proprietários ficavam muito chateados dos animais terem lesões e isso não ir para frente aconteciam as vezes deles removerem eles por conta deles a orelha por exemplo de um cão sem levar um veterinário para ver se parava a leishmania que eles chamavam ali então aconteciam várias coisas por desconhecimento deles né de como era o ciclo que depois ela surgia em outro local então a gente tem feito uma parte também de educação da população para entender melhor isso e testar agora tratamento intralesional nesses cães para ver se a gente consegue contribuir para resolver esse problema na região né bom eu também há alguns anos já trabalho com leishmaniose cutânea humana né minha tese de doutorado nas caloingas gregas ela foi feita com leishmaniose mucosa e cutânea né onde eu comparei os dois tipos em relação ao papel das ervas TCD8 a gente viu que tinha um papel não protetor e sim um papel imunopatogênico né então isso foi há muito tempo e eu continuei trabalhando com isso e com isso também com a ajuda do doutor Edgar né com a colaboração do doutor Edgar durante muito tempo a gente teve na área de Kiriçá e o responsável pelo acompanhamento dos pacientes era doutor Jackson doutor Jackson Costa né que Valéria também teve boas lembranças do doutor Jackson principalmente com todos os pacientes de leishmaniose difusa que ele tratou e nós também na área endêmica em Jequiriçá a gente tinha essa colaboração com o doutor Jackson e a gente ia para a área endêmica na época a minha aluna era Clé então a gente às vezes saía daqui quinta-feira de tarde íamos para a área endêmica dormíamos lá e de lá a gente coletava o material e voltava no mesmo dia e processávamos esse material todo e a gente geralmente saía do laboratório meia-doite uma hora da manhã então só para exemplificar que não é muito fácil a gente trabalhar em área endêmica realmente é um trabalho de equipe que exige bastante esforço e bastante dedicação mas é ao mesmo tempo eu acho que é extremamente prazeroso né porque você você vive o Brasil real né você sabe o que está acontecendo você sabe das dificuldades das pessoas as pessoas são extremamente agradecidas às vezes você está coletando sangue biópsia que claro tem todo um papel de diagnóstico né porque todas as biópsias que eram coletadas uma parte era para ser feito o diagnóstico elas são medicadas inclusive às vezes quando elas não têm leishmania o próprio doutor Jackson e agora Edgar e toda a sua equipe né inclusive a doutora Patrícia que tem ido doutor Paulo Machado né que vocês conheceram também eles têm todo um trabalho importante né social e também de tratamento dos pacientes que não é só leishmania né às vezes eles aparecem com outras patologias e eles são é um centro de reforço que eles têm ali de conhecer o paciente então a gente acompanha os pacientes na área endêmica e a gente também faz essa coleta né principalmente a coleta de sangue de biópsias e nós utilizamos essa sangue biópsia para entender um pouco da patologia da doença da imunopatologia da doença então com isso a gente tem perseguido o papel das células TCD8 e a gente tem visto que essas células elas estão diretamente envolvidas na patologia na resposta inflamatória exacerbada principalmente pela produção de granzima e de destruição tecidual e que também leva a produção de caspases 1 e leva a ativação de flamossomos então isso tem sido um trabalho bastante grande a gente ainda vai continuar mais um pouquinho Valéria também participou desse trabalho e vai continuar participando e é muito interessante então com isso também e isso é mais na área de de Patrícia a gente continua e também na área do Dr. Edgar o tratamento tradicional que é o cantine e também uma série de ensaios clínicos para melhores alternativas isso também a gente tem feito aqui em termos de leishmaniose experimental a gente tentou resumir aqui o que a gente acha que tem de importância no que a gente tem feito na endêmica e de retorno para a sociedade então em Ramassari e em outras áreas a gente acaba ajudando muito no treinamento de agentes de saúde em Camassari a gente uma vez fez um evento onde foram dois dias de treinamento desses agentes e periodicamente a gente acaba ajudando eles a retomar isso a gente faz frequentemente reunião do CCZ com a gente para avaliar resultados para avaliar projetos para avaliar dúvidas também que eles tenham que a gente possa ajudar não só às vezes no controle da leishmaniose mas a gente tem problema da esporotricose também que aconteceu que é uma zoonose que a gente acabou ajudando bastante também a gente faz muita educação e saúde nas casas então com os proprietários das casas consultores com os pacientes quando é o caso humano como o Cláudio falou então ali está explicando o que é a doença como é que a doença é transmitida como fazer para se prevenir para prevenir também a infecção dos seus animais então esse é um dia a dia da nossa ida ao campo que a gente está repassando as informações e que faz diferença no dia a dia dessas pessoas o tratamento dos cães aqui no HGM então esses cães que eu comentei do projeto que vão ser devolvidos aos seus consultores após o tratamento também é um retorno que a gente tem dado para essa sociedade e auxílio à população em geral muitas vezes como o Cláudio falou para a gente estar lá surgem casos de outras coisas surgem dúvidas outras relacionadas à saúde e que a gente está ali então no dia a dia com a população e que está ajudando então a resolver ou pelo menos encaminhar quando a gente não pode resolver pelo menos a gente encaminha que tipo de médico ou conversa com os médicos que podem ser responsáveis e que podem auxiliar aquela pessoa então a gente tem toda essa preocupação social então se a gente pensar na agenda 2030 esses trabalhos que a gente faz especificamente leishmaniose visceral canina e leishmaniose humana tergumentar elas estão muito ligadas à erradicação da pobreza porque indiretamente digamos assim pelo menos foi a erradicação da pobreza no sentido se você ajuda a população a ter saúde sem dúvida nenhuma você já começa a melhorar esse tipo de problema e diretamente a gente lógico colabora com a saúde bem-estar para que a pessoa ela não tenha mais a infecção ou pelo menos tenha essa infecção controlada a gente acaba se preocupando com a educação dessa pessoa porque se ela está doente a capacidade principalmente das crianças de poderem frequentar uma escola ou mesmo os adultos de se alfabetizarem é muito menor então é necessário que elas estejam saudáveis para que elas possam receber essa qualidade educação de qualidade e principalmente que eu acho que é um dos pontos que pega muito no nosso país é a redução das desigualdades então nós temos um país extremamente desigual e isso a gente tem que combater de todas as formas e a gente tem que realmente encontrar meios para que isso diminua as pessoas tem que perceber que se você tiver uma diminuição dessa desigualdade a vida de todos ricos e pobres será muito melhor então é com isso que a gente se bate e a gente tenta resolver e finalmente One Health que é uma única saúde no mundo inteiro né os nossos projetos são muito focados com essa visão da saúde única já que a gente tem aí a presença então da doença nos humanos nos reservatórios animais tem a importância aqui do vetor que a gente trabalha muito no nosso caso aqui com flebótomos o ambiente é muito importante para a gente o ambiente às vezes é determinante para essa doença acontecer naquela região para ter a circulação do parasita então no nosso trabalho de campo a gente trabalha diretamente com esse conceito de saúde único que é aplicado não só para a leishmaniose mas para diversas outras doenças e por isso também a gente tem uma equipe multidisciplinar né então a gente tem a gente não colocou aqui um slide de equipe mas a gente tem uma equipe formada por muitos indivíduos como o Cláudia falou para trabalhar em campo são muitos indivíduos então desde biomédicos médicos como Patrícia né biólogos biotecnologistas veterinários né farmacêuticos é tanta gente envolvida que está desenvolvendo cada um um pedacinho do todo que é os projetos que a gente desenvolve aqui no laboratório né e a gente espera né então que a gente sabe que é só um pouquinho que a gente está ajudando mas a gente contribui a ciência se faz realmente por pequenos tijolinhos que vão sendo colocados um acima do outro mas que de alguma forma indiretamente a gente contribua com a melhoria de qualidade de vida da população mais vulnerável eu acho que isso é importantíssimo isso leva a tantas consequências né diminuição de violência os fatores determinantes as desigualdades sociais então assim de uma forma ainda vamos dizer pequena né frente a todos os grandes problemas que nós temos mas a gente tenta de alguma forma contribuir eu acho que esse era nosso último slide e agora a gente está aberto a perguntas a discussão que vocês quiserem que ótimo meninas adorei sempre um prazer ouvi-las mas nessa perspectiva eu acho que eu nunca tinha escutado de todas as contribuições dos projetos que vocês desenvolvem em conjunto na área endêmica e os impactos isso foi muito relevante né Romero disse que já ficou até animado de trabalhar com leishmaniose de tão empolgado que ele ficou com a aula de vocês ele vai contribuir ele no escetário né Romero eu já estou recrutando ele toda hora na copa eu converso com ele vamos lá Romero olha já temos uma mão levantada aqui do Bruno Cova por favor Bruno o Bruno trabalha lá na equipe junto com o professor Paulo Machado no projeto Eclipse que ele até pode explicar um pouco que elas não conhecem o Eclipse não conhecia mas eu sei que ele captura eu falei bota-me lá e corte pedra ah é o Bruno trabalhou com o Albert também isso o professor Albert é o meu orientador licença gente boa tarde saudação das meninas é uma apresentação muito bacana né eu sou suspeito para falar de leishmaniose porque é o meu campo de trabalho é o meu objeto de pesquisa eu sou estudante de doutorado atualmente é orientado pelo professor Albert trabalho sobre colaboração do professor Paulo Machado com esse projeto Eclipse que visa empoderar pessoas com leishmaniose cutânea através de atividade de intervenção ação na área endêmica né o meu objeto de pesquisa é dentro da leishmaniose cutânea continua sendo a pesquisa dos flebotomínios eu digo que os flebotomínios são minha cachaça né eu gosto muito de trabalhar com esse grupo é um grupo extremamente desafiador de se trabalhar principalmente os vetores das formas tegumentares né que a gente tem uma diversidade de espécies na área endêmica de corte de pedra a gente tem uma diversidade de cepas de leishmania brasileiras que circulam essas cepas relacionadas com as diferentes formas clínicas da doença na região e um dos meus objetivos de pesquisa é tentar entender se existe alguma relação dessas diferentes cepas com as diferenças de espécies vetoras na área endêmica o meu o meu questionamento é é é é voltado assim para essa questão da vigilância dos casos caninos né porque eu vi que vocês têm larga experiência nesse campo cheguei até acompanhar algumas apresentações da Manuela quando ela ainda estava fazendo o mestrado dela é dentro dessa área eu fui eu fui funcionário da Secretaria de Saúde durante é alguns anos e aí alguns eventos né que a CESAB fazia de atualização de leishmaniosos alguns pesquisadores pesquisadoras da Fiocruz eram convidados e a gente tinha a oportunidade de estabelecer essa troca de informações bom sobre a questão da vigilância de casos caninos no caso dos cães diagnosticados com leishmaniose visceral se eu se eu tiver equivocado por favor me corrijam né mas existe uma recomendação por parte do Ministério da Saúde da eutanásia desses animais porque sabe-se que esses animais podem representar uma fonte de infecção para o vetor então se o flebotomínio se alimentar de um cão infectado foi o que vocês mostraram com durante a apresentação né com os experimentos de xenodiagnóstico esses flebotomínios se infectam com a leishmania infanto e podem transmitir esse parasito para a espécie humana no caso da leishmania azucutânea a gente não tem uma conclusão né em relação ao potencial que o cão exerce para a infecção do vetor né e aí o que a gente vem observando principalmente durante esse movimento com o trabalho do trabalho do eclipse nas áreas endêmicas é que a população vem trazendo relatos de cães infectados né em áreas rurais e as pessoas não sabem o que fazer o que é que nós podemos fazer porque está tendo muitos animais aqui doentes e diferentemente da leishmaniose visceral que pelo menos existe uma conduta em relação a eutanásia eu queria saber o que é que vocês pensam sobre isso né sobre essa questão de eutanasiar cães doentes essa é uma pergunta o que é que a vigilância o que é que os órgãos de vigilância epidemiológica podem fazer nessas áreas o que é que a gente pode recomendar né ou debater né com os órgãos de vigilância epidemiológica do município né dos municípios da área endêmica em relação a presença de cães doentes com leishmaniose cutânea então se vocês concordam com essa questão de eutanasiar cães doentes com leishmaniose visceral que tipo de recomendação a gente pode trazer para a vigilância epidemiológica municipal em relação aos cães diagnosticados ou pelo menos assim identificados com leishmaniose cutânea e eu vi que vocês comentaram sobre essa questão do tratamento eu imaginava que era proibido fazer o tratamento de cães doentes justamente para não favorecer o surgimento de cepas de resistência já que as drogas utilizadas para o tratamento de cães são as mesmas utilizadas para o tratamento de humanos e o que é que vocês pensam sobre isso então seriam esses os meus questionamentos espero ter sido compreendido então foi foi claro em relação ao tratamento ao leishmaniose visceral canina as regras do ministério continuam valendo de que o mais recomendado é a eutanásia só que quando a metafosina ela foi liberada para o tratamento de cães com leishmaniose visceral canina houve então uma mudança nas regras então o proprietário o doutor que preferir tratar o seu cão ele tem essa prerrogativa hoje ele assina um documento de que ele está se responsabilizando por aquele animal e ele pode tratar com a metafosina que é a droga liberada ou ele pode optar pelo animal dele ser recolhido e ser eutanasiado a minha opinião como pesquisadora das análises que a gente tem feito a campo é que a eutanásia sozinha ela não resolve porque a reposição dos animais é muito rápida então a gente viu no estudo de coorte que os animais que eram negativos após seis meses todos eram positivos né então assim é muito rápida a transmissão né no mar bastante em meio e quando desculpa mas quando você faz a eutanásia de alguns cães a população rapidamente repõe os cães porque o cão faz parte da cultura e quando repõe vai chegar um cão que é suscetível porque nunca foi exposto ao flebotão entendeu você não não quebra o ciclo fazendo isso o ideal seria ter uma vacina desculpa continua não ter uma vacina a vacina que a gente tem liberada ela não previne a infecção né então ela só previne a doença grave então ela sozinha também não é uma medida a nível de saúde pública ela pode ser usada nível individual daquele cão né de prevenir aquele cão de adoecer não de se infectar então o que tem hoje como melhor alternativa são as coleiras né ou outros inseticidas que tem pra reduzir o contato ali né do cão com o vetor e a transmissibilidade é o que tem pra hoje né e o tratamento que com a metelflazina apesar de ser muito caro e não ser tão eficaz como a gente gostaria é uma alternativa a gente tá testando outros tratamentos não só o nosso grupo mas outros grupos também tem outras vacinas sendo desenvolvidas inclusive pela equipe de Minas Gerais que a Cláudia falou pra tentar ter um controle mais efetivo então isso pra leishmaniose visceral canina espero ter te respondido pra te argumentar eu tenho ido lá colaborar com o doutor Edgar também né no trabalho de Jamile e a gente viu isso a inquietação dos proprietários dos cães na área rural de ver aquelas lesões abertas com bordas elevadas igual eles veem neles nos cães e sem ter uma recomendação e tá solto isso a gente vem discutindo também falando com o doutor Edgar o Ministério não tem falado nada sobre cão com leishmaniose cutânea então não é proibido tratar não é recomendado eutanasiar mas também não se fala o que fazer né é grave a gente viu lá proprietários que estavam usando restos de glucantime que eles usavam nele em cães imagine aí a gravidade induzindo uma resistência mesmo né então a gente tem conversado com essas pessoas e aí o que a gente tem feito com o doutor Edgar é tentar estabelecer um outro tratamento que possa ser oferecido para essa população né para fazer nos seus cães e fazer essa investigação né qual é o papel mesmo desse cão no ciclo da transmissão porque o problema é que na leishmaniose visceral a gente não tem muitos animais silvestres envolvidos mas na tegumentar tem a presença de animais silvestres também porque é a zona rural né então assim qual é a importância qual é o impacto realmente daquele cão visto que tem outros vários animais silvestres circulando também então são trabalhos que a gente vem conduzindo mas que a gente ainda não tem resposta né mas que eu acho que é importante a gente estar conversando com o ministério e resolvendo né o que que vai ser feito com cães que tem leishmaniose cutânea em áreas endêmicas né eu a minha opinião é que sacrifício de cão parece que não leva a muita melhora porque como a gente disse eu acho que tanto para tegumentar quanto para visceral ainda mais tegumentar né que é você não tem uma a visceral o cão morre mesmo né pergumentar ele pode ficar com aquela lesão durante muito tempo então eu acho mas ao mesmo tempo a gente também não está comprovado que ele é um reservatório então se ele é um reservatório e você tem muitos cães é difícil você controlar a infecção eu acho que realmente a coleira ainda é a melhor solução mas é caro né para você porque a coleira você tem que trocar 16 meses se você não trocar não adianta nada então quando o ministério agora fala que ele vai implementar nas áreas de visceral esse que é o problema ninguém fala da tegumentar então vai ser responsabilidade do ministério confertar para os proprietários e fazer essa troca mas o mesmo vai ter que ser feito em área de tegumentar mas aí vai ter que testar Bruno se vai proteger também contra a picada do ultimane e do intermédia nesse sentido acho que os dados que vocês estão gerando então agora vão ser muito importantes nesse acompanhamento para gerar subsídio para apresentar por exemplo o ministério da saúde para ter essa essa recomendação que o Bruno está falando e sem falar que tem a questão cultural quem tem PET aqui sabe o quanto por mais que existe a recomendação de eutanásia para um um animal desse infectado na área endêmica tem muitas questões culturais envolvidas então é é da família como o Bruno escreveu aqui e lá naquela região também é apesar de ser rural você pode achar que é diferente não o envolvimento deles é igual o cão é muito valorizado na casa né e a gente precisa dar respostas a eles sim tem mais uma pergunta Thaline Thaline Santos está com a mão levantada pode abrir a câmera Thaline Oi gente boa tarde eu estou pelo celular então não vou conseguir abrir a câmera agora você consegue me ouvir sim então meu grupo ficou com uma dúvida com relação aos cães de rua né se existe alguma vigilância desses cães de rua se existe algum programa no SUS para o controle desses animais é hoje é um problema grande cães errantes Thaline é porque existem várias limitações do que o governo pode fazer por causa das ONGs também né então há um tempo atrás né os CCZs eles faziam controle e capturavam levavam esses animais para o CCZ mas houve muita denúncia de ONGs né e hoje não se pode mais fazer isso então tá muito complicado tá solto como o Bruno falou da questão da testemunia de argumentar então o controle populacional de cães de rua errantes também tá complicado né então não se pode mais remover o cão da rua aí faz campanha de castração né mas a gente tem muito cão solto e que muitas vezes não tem nem um tutor ali que alimente que seja responsável pra você fazer algum estudo porque eu não posso chegar pegar um cão na rua sem ninguém me permitir eticamente falando né e coletar material dele e fazer qualquer coisa com ele então às vezes a gente nem consegue incluir os cães errantes nos trabalhos porque a gente não tem como coletar esse material e pegar o animal é um problema não só pras doenças que a gente tá falando mas também pra raiva né então tem ressurgido casos de raiva aí no país não sei se vocês estão acompanhando e esses cães errantes sem controle muito sem vacinação né porque o governo dá vacinação antirrábica todo ano mas pros cães que chegam lá pra ser vacinados então o cão errante que não tem nome que não tem ninguém responsável que não é vacinado ele tá na rua e ele é um fator de risco importante então essa política de comérrante também tá meio solta e precisa ser feita alguma coisa obrigada alguém do grupo um tá aqui alguém mais gostaria de fazer alguma consideração enquanto o grupo um não aparece Romério você queria falar sobre as impressões da aula da professora Gostei muito eu gosto muito desse trabalho em comunidade e eu trabalho com entomologia aplicada desde a graduação desde quando eu fazia estudos forenses e até agora também no doutorado fazendo muito estudo em comunidades e achei essa interação muito legal e o retorno também que a gente dá pra sociedade daquilo que a gente tá produzindo como ciência em uma linguagem mais palatável que eles possam entender muitas vezes sem nenhum grau de instituição assim muito grande mas quando a gente adequa a linguagem eles conseguem entender tanta forma de tratamento de prevenção e fiquei muito fascinado também principalmente com essa relação de entender um pouco a questão imunológica não me fascina tanto em parte mas a questão da a questão da a relação entre o vetor e o hospedeiro eu fico muito encantado com isso até nos estudos que a gente tá fazendo agora no doutorado é uma parte que me chama muito atenção que me deixa um encantamento bastante grande e vi que realmente é bem legal tanto a atividade do campo como a do laboratório como a gente sempre faz do campo ao laboratório ao processamento de amostras é uma coisa que me fascina muito achei a apresentação das senhoras incrível muito obrigado mesmo foi extraordinário encantador deu até vontade de estudar leishmania quem sabe venha venha estamos recrutando vou te apresentar para o Thiago Donatelli também quando ele chegar aqui você vai gostar tá bom beleza o vetor a gente vai conversar muito sobre os policídios também vai ser muito legal é lá no ENAEIT eles tem um laboratório também né de policídio e outros insetos que a gente falou e Thiago Donatelli acaba colaborando nesses outros projetos também então vai ser bem legal quem sabe a gente não não crie aqui uma um insetário maior talvez com uma com várias colunas tanto de policídio quanto de flebótomo ou até de triatomínios talvez e a gente possa estudar essa interação melhor de maneira mais aguçada aqui também trabalhar um pouco competência vetorial que é uma coisa muito interessante que a gente não faz muito aqui né talvez por falta de estrutura de espaço mesmo que a gente está mas ia ser muito muito bacana mesmo se você visitar lá eles são um prédio só de vetores aí eu fico por lá mesmo muito bem atendia provável eles fazem muita coisa porque eles também são muito fortes em malária né então tem muita coisa de consulta e também mora em dengue né em dengue a rovirose que é a área de remédia você lá ia ficar lá mesmo é reconhecer Fabiano que tem um trabalho bonito de dengue e a Edis no Cambódia no Cambódia é bem interessante porque daí eles estão na verdade estudando pessoas que não são positivas para dengue mas tem quadros febris e enfim que estão relacionados a sintomatologia de dengue mas às vezes estão positivos mas não tiveram comprovadamente dengue então é bem interessante o trabalho deles bem legal muito legal muito legal mesmo fiquei empolgada a Jéssica Lobo ela teve um problema travou o áudio dela ela escreveu aqui no chat ela gostaria de agradecer a apresentação é sempre um prazer ouvir as professoras falando e gostaríamos de perguntar quais medidas práticas estão sendo tomadas para encaixar essas pesquisas com leishmania na agenda 2030 se existe algum planejamento atual e se as comunidades estão cientes dessa agenda e de seu impacto se isso é discutido com elas acho que não acho que não infelizmente essa agenda 2030 é importante para a gente cientistas mas como sempre a gente precisa de um planejamento governamental para poder implantar todas essas medidas eu acho que enquanto isso a gente vai no nosso trabalho de formiguinha mesmo e educando as pessoas aos poucos e mostrando a importância eu acho que no final quer dizer no final não eu acho que a gente tem que planejar é uma das coisas que a gente tem discutido principalmente com o Débora e com o Manu é a gente discutir realmente tentar juntar a comunidade sei lá uma confraternização alguma coisa assim e tentar bom primeiro agradecer a eles toda a colaboração e tentar mostrar a eles a importância de tudo isso que se faz dentro de um laboratório que tem que reverter para eles eles tem que realmente tomar cuidado a gente tem observado por exemplo essa coisa de flebóton tem uma casa que a gente consegue coletar muito flebóton mas é que ela é muito suja as condições sanitárias são péssimas então até isso tem que ser mostrado você tem que impactar a casa o máximo que você puder para você poder evitar esse tipo de doença e por mais que a gente às vezes tente educar às vezes são hábitos já enraigados ali e que Márcio está balançando a cabeça que como preto a minha é a mesma coisa então assim acho que tem que ser uma ação mais complexa do que só a gente mas é o que Flávio falou depender do governo de ações governamentais somente então a gente não pode ficar parado vamos fazer a nossa e esperar que os outros venham também a gente acaba por ter contato lá com a vigilância em saúde com o CCZ às vezes chamam a gente para alguma reunião na Secretaria de Saúde tentando fazer algum movimento tentando tornar eles mais conscientes e tentar estimular algumas ações e algumas coisas funcionam outras menos mas é assim que acontece às vezes eles pedem ajuda a gente dá ajuda que pode também até com materiais ou com conhecimento ou com treinamento e vai ajudando isso eu acho também que a gente a gente a professora Marilda que é a nossa diretora ela agora está com uma interação muito boa com a Adélia que é da secretária da professora Adélia que é da Secretaria de Saúde e também com o POSEMES que é o Conselho dos Secretários Municipais do Estado da Bahia eu acho que isso vai proporcionar a gente está tentando implantar também dentro do PGPCT uma troca maior e também uma vigilância saúde então eu acho que isso pode colaborar em muitas áreas porque assim a gente está estudando nessa área por exemplo essa parte de flebóton mas eu tenho certeza que tem arco-virose porque pela sujeira pela quantidade de água empossada é lógico que tem a ex-file que está transmitindo por causa de tudo então eu acho que pode ser que a Fiocruz possa fazer uma ação conjunta nesse sentido de doenças transmitidas por vetores porque realmente é um problema grande nosso e principalmente do nosso clima úmido enfim são as doenças mais transmitidas então eu acho que vai ser importante também essa ação junto às Secretarias Municipais de Saúde é isso e com isso a gente inclui o projeto que vocês apresentaram na ODS número 17 também que é a importância dessas parcerias não é? visando os objetivos sustentáveis de desenvolvimento porque sem parceria a gente não consegue fazer nada nada de jeito nenhum eu tenho esperança que ano que vem serão anos melhores início de anos melhores vou fazer força e campanha e vocês outra coisa que talvez tivesse para organizar lá não seria não? feiras de ciência alguma atividade assim sócio-educativa? poderia agora vamos contar com você que gosta de divulgação científica vai nos ajudar o problema é que você não tem assim não é como no Pau da Lina por exemplo você tem uma associação que tinha até a saudosa Emília que se foi é tudo muito espalhado mais ou menos às vezes lembra um pouco zona rural apesar de ser uma zona litorânea mas às vezes lembra um pouco então às vezes é difícil você contactar mas eu acho que se a gente falar com o prefeito com o local com a Secretaria de Saúde a gente pode fazer uma ação dessa de Fiocruz vai até lá faz uma explicação coloca aí sobre a agrovirose Marti pode falar de chagas eu acho que são problemas assim que podem ser interessantes e eu acho que principalmente a gente tem que agir nas escolas de ensino fundamental porque se você passa para as crianças e as crianças entendem elas passam para os pais não existe melhor professor para os pais do que as crianças então acho que também seria interessante fazer algumas ações nesse sentido o problema é que a gente precisa de braços e pernas e a gente às vezes não tem porque são muitas responsabilidades mas eu acho que vocês aí nessa geração poderiam tentar fazer alguns projetos nesse sentido porque eu acho que trabalhar em comunidade é muito legal é muito você sofre muito porque enfim nem sempre é fácil como eu falei mas também você começa a ter retornos relativamente rápidos quando você vai para essas áreas de pessoas de populações mais vulneráveis e muitas histórias para contar sempre tem sempre tem essas histórias você traz galinha você traz banana eles sempre tentam te reproduz de alguma forma então é muito bacana é verdade o grupo 2 gostaria de complementar a pergunta que foi feita alguém do grupo 2 não então tá bem eles eles têm foram divididos aqui em grupos e eles fazem as perguntas representando o grupo e são avaliados também por isso enfim mas então acho que são 15 e 46 vocês querem fazer um fechamento dessa participação de vocês na verdade essa pergunta da Jéssica da Agenda 2030 não só o pessoal da área endêmica não é discutido como também a gente não é acho que por isso a importância desse espaço de debate discussão como essa disciplina que a gente vem aprendendo aqui ao longo das duas semanas ela foi teve a abertura de Neuzaí que nos apresentou muito bem desde quando ela foi concebida em 2015 até aqui e é um exercício na verdade enxergar os nossos projetos com esse alcance na Agenda 2030 e esse comprometimento e de alguma forma nos angustia ela ter sido pactuada em 2015 estamos em 2022 e caminhando e ainda são os mesmos problemas a gente acabou de ver isso ao longo dessas duas semanas embora exista esse esforço de fazer essa ciência cidadã é tudo muito difícil não enxergar os pedacinhos mas não é impossível acho que tem que manter a motivação ou como Ricardo Rício falou ele disse que é um sonhador e ele quer continuar acreditando por exemplo que ele vai erradicar a esquistossomose no Conde a médio longo prazo mas não pode perder essa capacidade de inspirar de recrutar novos jovens que se engajem novas problemáticas que vão surgindo acho que é tudo uma construção exatamente a gente está falando aqui principalmente de doenças transmitidas por patógenos que é um dos temas mas existem por exemplo se a gente pensa por exemplo nas pesquisas de doutora Marilda em relação à anemia falciforme que é um problema da nossa população predominantemente uma população negra e que tem esse nós temos esses problemas que é um problema de saúde pública então a gente eu acho que na FIU a gente está muito engajado nesse intuito nesse tipo de objetivo pelo menos se não conseguir resolver mas pelo menos contribuir de alguma forma eu acho que essa agenda 20-30 realmente a gente tem que discutir a agência 20-30 e também o Ana Health que é essa saúde única que tem que ser uma saúde mundial eu acho que a pandemia mostrou isso claramente para a gente e é o que estão dizendo estão dizendo que a pandemia acabou a pandemia não acabou enquanto não acabar no mundo inteiro que não tiver mais nenhum caso nós não vamos poder dizer que a pandemia acabou então ela vai se transformar para basicamente numa doença endêmica e a gente espera que vai demorar um pouquinho mas monkeypox está aí que é a varíola do macaco que está já na Argentina que parece que não é tão letal e que enfim quem foi vacinado contra a varíola tem uma certa proteção mas eu fui a maioria aí não foi é porque na minha época a gente tinha né varíola era um problema e eu fui mas eu acho que a gente eu acho que a gente realmente tem que estar atento a isso por isso que essas todos esses também esses essas atitudes que estão sendo feitas pela Fiocruz né esse tipo de medidas digamos assim como vigilância genômica vigilância sindrômica são extremamente importantes a gente tem que estar atento ao que pode chegar o problema é a gente como dizem combinar com os russos né quer dizer os russos tem que saber que a gente está atento mas eles também tem que fazer alguma coisa né os russos que eu digo é o governo né se dizia antigamente no futebol tinha que ganhar os russos mas faltava combinar com eles então é exatamente isso a gente tem que combinar e tentar ter um objetivo único que educação e saúde é mais importante para esse país e infelizmente está completamente está quase que completamente destruído então acho que a gente tem que realmente lutar né pela sobrevivência dos russos eu acho que isso é importantíssimo e também a gente tem um mínimo de educação básica para que as pessoas possam entender a importância das mudanças e a importância do ambiente que eu cerca que isso vai garantir uma saúde animal que por sua vez vai garantir a saúde humana então isso para mim é o mais importante no cenário atual e lógico né sem contar essa guerra estúpida que a gente está vivenciando e que é algo que a gente não tem muito infelizmente nenhum tipo de ação sobre mas naquilo que a gente pode contribuir a gente tem que contribuir de alguma forma essa é a menor dúvida então por falar em contribuir eu queria que você falasse um pouco um pouco porque vocês viram que elas apresentaram um trabalho sobre leishmaniose mas nós tivemos todos nós o grande desafio que foi da pandemia e muitos de nós cientistas baseados nas nossas expertices tivemos que nos reinventar e pensar em como contribuir e nesse sentido a professora Cláudia também tem um projeto que é muito interessante com o convite que ela pode falar um pouquinho para a gente de como ela usou toda essa formação acadêmica dela nesse momento de crise que foi a pandemia para tentar contribuir também com esse conhecimento bom a gente a gente começou a ver primeiro a gente estava dentro de casa então a gente passava 24 horas no computador trabalhando e assistindo seminários e aí tentando entender o que era a pandemia e aí começaram a surgir muitas chamadas relacionadas a covid então nessa época Manu, Débora e eu nós estávamos trabalhando em alguns papers da lei espanhosa e a gente começou a falar e se a gente fizesse alguma coisa de covid dentro da nossa expertise e tal e aí a gente teve a ideia na época antes da vacina de tentar ver qual seria a resposta numa coorte de indivíduos de Salvador qual seria a resposta à infecção natural na época não tinha vacina e a gente não sabia quanto tempo ia demorar nós estamos falando do comecinho e aí a gente começou a elaborar esse projeto e aí nós conversamos com o Guilherme que estava com um projeto de soro inquérito na cidade de Salvador então nós juntamos aí as duas as duas expertise e nós começamos então a fazer a avaliação da sorologia e também a gente ainda não começou mas a resposta imunicelular desses indivíduos no soro inquérito de Salvador foi feito junto com o Cielos com a Prefeitura com o grupo de Guilherme o nosso e infelizmente foi um projeto que não conseguiu ir muito adiante primeiro quer dizer graças a Deus chegaram as vacinas então a gente já não tinha mais condições de avaliar a infecção natural porque todo mundo estava sendo vacinado mas também porque a Prefeitura tirou o apoio que eles estavam dando o primeiro inquérito teve o primeiro inquérito mas teriam outros inquéritos posteriores mas a gente acabou não tendo então teve o baseline foi um corte transversal acabou sendo um corte transversal e agora aí a partir do momento que teve a vacinação ao invés da gente voltar para o soro do inquérito que se a gente acha que o trabalho de campo é complicado trabalho de coorte em população é quase que algo inamarrável imagina em Salvador todo imagina em Salvador todo que nós queríamos nós pegamos os 12 distritos sanitários e tinha que ter uma proporcionalidade tinha que escolher as ruas tinha que escolher as casas enfim foi um trabalho árduo então aí a partir daí a gente resolveu fazer desviar um pouco esse trabalho para a gente fazer dentro da população do IgM qual seria a resposta e a duração da resposta às vacinas porque dentro do IgM a gente tem um controle maior apesar disso nós tivemos uma perda grande porque muita gente não quis fazer ou saiu do IgM enfim mas a gente está acompanhando e a gente tem observado por exemplo na resposta moral que realmente depois qualquer que seja a vacina depois nós temos basicamente Coronavac que foi a vacina inicial e depois a AstraZeneca que foi a da Fiocruz mas depois de 3 a 4 meses você tem queda do nível de anticorpos então mas isso a gente também não tem que se preocupar tanto porque qualquer vacina que você tome se eu for a medir o meu soro antipetânico não vai ter muito anticorpos porque os anticorpos não ficam eternamente circulando mas se você tem célula de memória e essas células de memória uma vez que elas sejam reestimuladas com a toxina ou com o novo toxoide elas vão gerar anticorpos mas como a gente não sabe muito bem qual é o nível de anticorpos que é necessário para a gente evitar a transmissão a transmissão não a gente evitar a doença então estão dando essas doses sucessivas de vacina então o que a gente está tentando entender é melhor essa resposta em mim após a vacina e também a resposta em mim celular porque a gente também coletou os o TBMC dessas pessoas então agora a gente tem até pessoas da terceira vacina da terceira dose agora quem sabe vai ter da quarta e com isso a gente pretende até setembro ou outubro fechar um pouco esses dados e tentar publicar para mostrar a evolução dessas vacinas que são importantes inclusive para uma próxima epidemia se vier de outra coisa mas para mostrar que sei lá todo mundo está falando a Pfizer é boa a Moderna é boa a Coronavac não presta tinha o sommelier de vacina tinha o sommelier só aquela a gente viu que era tudo igual é mais ou menos tudo igual quer dizer a gente basicamente teve essas duas vacinas mas a Pfizer dá realmente um reforço mas ela cai também depois de três quatro meses porque é a resposta das vacinas é assim essa é um pouco mais rápida que as outras tem umas que duram mais tempo que tem uma cobertura de maior tempo mas também a gente tem que lembrar que as outras vacinas que nós temos elas são formadas por vírus inteiro vírus atenuado que é da poliomelite que é da quando a gente fala em toxoide tetânico a gente está falando de uma toxina que causa é diferente do que a gente tem na Covid que a gente tem vacinas com RNA que são extremamente monogênicas aliás e nós temos vacinas de uma proteína tirando a Coronavac que é todo vírus mas nós temos geralmente de uma proteína então o tipo de resposta pode ser mais rápido e é isso que a gente está tentando avaliar essa é a nossa contribuição que a gente está tentando fazer e aqui dentro do laboratório tem Natália que fez um trabalho muito bonito com Covid e diabetes e ela atualmente também está trabalhando com Viviane que vocês também tiveram o prazer de escutar que está trabalhando com a parte de Covid longa aquela que dá sequência então acho que também a gente de alguma forma está contribuindo para essa fase de pandemia sem contar os trabalhos do SIDAC maravilhosos de efetividade de vacinas que daí é de big data mesmo e aí é muito muito legal e eles mais ou menos chegam a conclusão da gente em relação às vacinas que mais ou menos todas acabam tendo a mesma efetividade um pouco mais um pouco menos mas que são muito parecidas em termos de efetividade então basicamente é isso que a gente está tentando contribuir mas é um trabalho conjunto eu acho que é importante também dizer que nós temos esse trabalho conjunto com os membros do laboratório pelo fato da gente eu ter trabalhado com as vacinas com vetores e ter trabalhado com cães porque eu trabalhei com cão antes de tudo isso também com vacina baseada no vetor a gente acabou se aproximando mais nessa parte da leishmaniose de ser alcanina e estamos tocando estamos fazendo aí o que dá Lenda está dizendo aqui que eu participo desse estudo o resultado da minha terceira coleta foi muito discrepante quando a segunda como fica essa informação para os lindos mesmo sendo funcionários da violência isso até era uma discordância da gente porque Cláudia como monologista e sabe que é complicado isso ela não queria muito os resultados mas eu como epidemiologista falava Cláudia a gente vai perder todo mundo vai ter uma perda absurda e aí a gente meio que ficava na dúvida do que fazer e a gente resolveu então fornecer os resultados mas é muito difícil a interpretação porque não é positivo ou negativo fala aí você imunologista mas o que aconteceu teve uma queda de anticorpos para você você está falando aqui em relação a queda de anticorpos isso pronto teve uma queda então é isso quer dizer se você uma queda absurda mas você já tinha tomado a terceira dose já tinha tomado a terceira mas fazia um tempo saiu de 12 pontos alguma coisa para 2 de anticorpos mas isso não significa muita coisa você ainda continua com anticorpos circulantes porque 2 ainda é considerado positivo mas essa queda é exatamente isso quer dizer os anticorpos não ficam circulando o tempo inteiro você tem células de memória e essas células de memória que vão ser reativadas então a depender de quando você tomou a terceira dose pode ser que você ainda nem tivesse reativado os linfócitos ou pode ser que você tivesse realmente uma resposta menor por conta somente de células de memória então isso pode acontecer não é uma coisa que é só da covid-19 e por isso que eu relutei muito em passar todos esses resultados porque é muito difícil de explicar tem que dar uma aula de imunologia olha você tem célula de memória você tem linfócitos do T eles podem estar produzindo citocina porque o que se observa em alguns experimentos que já foram feitos no exterior é isso é que a célula T a resposta da célula T ela não muda você toma a primeira dose é de um jeito a segunda dose é quase do mesmo a terceira dose é quase do mesmo e não é refletido pela produção de anticorpos que são anticorpos circulantes mas isso não quer dizer que você não tem a célula T de memória que é importante que na hora necessária ela vai subir entendeu então por isso que tem essa às vezes essa discrepância e é difícil a gente explicar isso para os leigos como você disse entendeu e às vezes pode interpretar erroneamente caiu então eu não estou protegida ou a minha proteção está pequena e não significa isso né é verdade vocês tiveram uma sessão extra de aula de imunologia mas para fechar eu queria como as meninas falaram elas vêm de um laboratório só de mulheres estamos na equipe de ensino só de mulheres e há dois anos acho que a Débora participou de uma de um projeto muito legal que ela aplicou e teve uma experiência de internacionalização muito importante dentro desse projeto de empoderamento feminino de mulheres nas ciências e eu queria que ela compartilhasse isso com vocês porque é um programa que precisa ser divulgado quem sabe alguma de vocês sejam as próximas inscritas e as meninas nas ciências ganharam né agora as meninas baianas nas ciências as meninas baianas nas ciências agora elas vão poder concorrer também a esse prêmio então eu fala premiada eu estava lá em corte pedra né que é bom porque em corte pedra a gente trabalha muito depois da noite a gente pode focar né né Bruno e aí eu vi essa chamada que era do British Council junto com o Museu da Ciência do Rio que era para para mulheres na área do estímulo que eles chamam né que é ciências tecnologia matemática e era uma chamada que era para ir ao Rio receber um treinamento na área de empoderamento da mulher cientista na área de inovação na área de empreendedorismo eu apliquei muito sem sem acreditar estava lá em corte pedra à noite não tinha nada para fazer falei deixa eu aplicar aqui mas vai concorrer cientista do Brasil todo né mas aí apliquei e aí eu fui selecionada né e aí eu fui para o Rio a gente teve uma imersão lá de 10 dias e foi muito interessante com mulheres do Brasil todo cientistas né de diferentes áreas e locais e o British Calcio dá uma formação muito interessante então agora eu fui premiada a gente concorreu entre nós apresentando nossos projetos e eu fui premiada junto com uma outra a gente ganhou uma viagem para a Inglaterra para o Reino Unido na verdade onde a gente conheceu várias universidades vários grupos de pesquisa instituições de pesquisa eu fiquei lá 10 dias e foi muito interessante muito boa essa troca né muito boa troca com os ingleses lá e também entre nós as pesquisadoras que a gente continua no grupo de WhatsApp e continua trocando informações entre nós já que cada uma está num lugar do país e a partir disso essa formação do British Calcio foi muito boa eles mantiveram depois eu tive um curso de liderança feminina e infelizmente veio a pandemia e a gente ficou um pouco parado mas eles têm montado novos editais e aí eu indiquei para Natália ela concorreu com meninas baianas na ciência e ganhou e ela está entusiasmadíssima com o treinamento que está recebendo do British Calcio também e a gente comenta muito eu e ela como que um outro país lá a Inglaterra o Reino Unido está interessado em estimular a pesquisa de mulheres no Brasil então eles têm feito vários editais são oportunidades excelentes eu recomendo a todos fazerem e prestem atenção são sempre lançados novos tiveram até alguns de bolsas recentemente e vale muito a pena e é um outro país que está tentando ajudar a gente aqui no país que está engatinhando e sofrendo como disse Cláudia vamos torcer para o ano que vem mas a ciência está sofrendo a educação também e eles estão muito focados nisso inclusive na educação também tem muitos projetos para professoras é bem interessante estamos numa situação não estamos mas existem muitas oportunidades eu acho que a gente tem que ficar muito atento que essas oportunidades são de formação não significa que a pessoa vai ficar lá mas ela volta mais formada com maiores chances e oportunidades que vão surgir aqui no futuro eu tenho certeza então eu aconselho a todos realmente persistirem porque o trabalho nosso realmente é de muita resiliência e muita resistência mas ao mesmo tempo a gente tem todas essas benesses que o trabalho nos traz o trabalho nos traz viagens oportunidade de conhecer pessoas incríveis lugares incríveis e interagir muito com diversas mentes e capacidades diferentes e culturas diferentes então eu acho que tudo isso já vale é uma experiência que todo mundo pode ter que deve ter agora muita paciência resiliência e resistência mas também não é tão difícil assim formar redes também eu acho que é importante formar redes eu acho que é uma chave hoje em dia até redes pequenas tipo eu e Cláudia às vezes uma está desanimada a outra vai lá vai falar vamos lá vai dar certo mas redes maiores também a gente colabora com Valéria a gente colabora com Guilherme a gente colabora com Federico a gente colabora com Niter vai abrindo a rede e isso fortalece além das redes internacionais também foi muito bom estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre nosso trabalho não de citocínios e de sobres e desces mas de uma forma mais geral e daquilo que realmente é importante que no fundo o paper é importante mas o retorno à sociedade tudo o que a gente pode fazer com a sociedade também é super importante e merece muito destaque acho que a ideia de Valéria foi muito boa nesse sentido com essa disciplina é uma coisa que nos deixa assim que a gente olha e fala poxa mas a gente está fazendo alguma coisa interessante então eu acho que isso também é extremamente importante então agradeço nós agradecemos pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder discutir essa parte aqui esses dados esses resultados essas interações imagina vocês são maravilhosas minha inspiração como mulheres cientistas mães que são e tenho certeza que vocês esperaram aqui muitas hoje aqui também e vou convidá-las então para fazer um registro aqui com a turma vocês sempre tem esse registro um pouco essa máscara porque está até marcado está nós nos pedimos brava a máscara Oi Yasmin você está aí? está Bruno é aniversário de Yasmin hoje gente ah nossa obrigada Yasmin ela não gosta muito mas eu pedurei ah eu gosto viu gente o meu é terça-feira que vem já acabou a disciplina mas lembre de falar com a prova tá bom pronto Márcio um dois três comanda aí vamos lá um dois três já pronto perfeito muito bom muito bom meninas parabéns então com isso eu vou fazer o anúncio da nossa última palestra amanhã vou por Antônio Ricardo Cury e vai falar para a gente sobre surgimento de vírus emergentes no Brasil impactos nas populações vulneráveis e ele é professor da UFBA pesquisador da Feucruz Bahia e vai fazer esse encerramento então da nossa disciplina tenho certeza também vai ser uma tarde muito proveitosa de grande aprendizado então boa tarde um prazer a gente se encontra boa tarde tchau professora